Esse programa é livre para todas as idades. Terça-feira, 3 de abril. Inaugurada uma base para ajudar no patrulhamento e segurança da Orla Fluvial de Manaus. Amanhã é dia de ficar sem água em vários bairros da capital. A companhia de abastecimento vai fazer reparos na rede. Um aplicativo de celular te ajuda na busca por emprego. O serviço é do cine. No esporte, tem talentos do atletismo vindos do interior. E uma jovem karateka que desponta no tatame. Conheça também o novo espaço cultural da cidade. Ele é uma homenagem ao jornalista e radialista Joaquim Marinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Jornal do Meio Dia. Olá. A partir de hoje, Manaus conta com uma base de operações fluviais na Orla da Capital. O comando é da Secretaria Executiva de Inteligência e envolve 18 agentes da Segurança Pública do Estado que vão atuar nos rios. Na UZILA Campos tem mais informações. A base fica na Marina Águas Claras, localizada no ramal do Setur, no bairro Tarumã, aqui em Manaus. Essa base de operações fluviais vai operar principalmente em combate ao narcotráfico, à pirataria e ainda aos crimes que ocorrem na Orla de Manaus, como, por exemplo, o roubo de combustível. As polícia civil, militar e o corpo de bombeiros vão atuar em conjunto para combater esse tipo de criminalidade. Outras informações você confere hoje no Jornal Repórter Amazonas, às 17h30, aqui na TV Cultura. Na UZILA Campos, para o Jornal do Meio Dia. Quem está à procura de emprego não precisa necessariamente ir todo dia ao cine para saber quais são as vagas oferecidas. Há um aplicativo de celular que pode ajudar na busca pelo novo trabalho. Após o feriado de Páscoa, a procura por vagas de emprego no Cine Amazonas ainda está tímida. Por enquanto, a oferta também ainda não acompanha a expectativa do mercado para 2018. O que a gente percebe aí é que as empresas ainda não estão ofertando vagas para essa recuperação. O que a gente entende é que essa recuperação está ainda trazendo para as empresas uma reestruturação. Houve uma demissão em massa grande e as empresas ainda não começaram a se preparar para absorver essas vagas que foram perdidas. O Cine Amazonas oferece vagas para caixa, recepcionista, operadores de empilhadeira de pá e caminhão, vendedor interno e externo, motoboy e estágio em publicidade para alunos a partir do quinto período. Há quase um ano desempregado, este senhor está procurando uma vaga. Se não tiver um curso técnico, aí se torna mais difícil. Se for só um, assim como no meu currículo, só aquela experiência, só simples, sem nada, sem coisas, é mais difícil ainda. São emitidas em média 100 carteiras de trabalho por dia. Eu pretendo começar a trabalhar e cursar fisioterapia. E com o trabalho, pretendo pagar faculdade. As pessoas que estão cadastradas no Cine podem acessar também o portal empregabrasil.mte.gov.br. Lá o usuário baixa o aplicativo Cine Fácil e pode acompanhar de maneira online as vagas de trabalho. Dentro do portal você consegue visualizar um aplicativo que você pode baixar até no seu celular, que facilita as consultas dessas vagas e as informações pelo Cine, evitando que você esteja aqui no posto de madrugada, evitando você vir sem ter um objetivo que é verificar realmente uma vaga. Uma nova oportunidade para jovens que buscam trabalho é o Inova Jovem, um programa do governo federal que começou a funcionar aqui no estado e tem a proposta de ensinar essas pessoas a empreender. O lançamento do programa Inova Jovem aconteceu nesta segunda no Centro Educacional de Tempo Integral Elisabessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A proposta da iniciativa do governo federal é capacitar jovens entre 18 e 29 anos de comunidades em vulnerabilidade social e incentivá-los a empreender. A iniciativa é uma parceria da SNJ, da Secretaria Nacional de Juventude, com a SEGEL, governo do estado. E essa iniciativa é voltada para os jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Aquele jovem que mora na zona leste, norte da cidade, outras zonas também, em bairros historicamente esquecidos, regiões esquecidas da política pública. A gente tem buscado esse jovem de 18 a 29 anos, preferencialmente negro, indígena, pardo, para que ele se incorpore a essa iniciativa. O programa chegou a Manaus com o apoio da SEGEL. São 100 vagas para um curso de curta duração de apenas uma semana. E logo em seguida, os participantes com 100% de presença têm acesso a uma linha de crédito pelo governo do Amazonas. Uma das alunas é Micaela, que já tem planos para o empreendimento. Eu pretendo usar o investimento para alavancar um pouco o negócio da minha avó, como ela faz guardanapos, faz crochê. E eu pretendo investir um pouco mais nesse material dela. Também tem a ideia de abrir uma lojinha virtual de roupa fitness, né? O Inova Jovem ainda tem vagas para novos participantes. A inscrição do Inova é gg.gg barra Inova Amazonas. Entrou lá, tem um formulário, preencheu o formulário, a nossa equipe já vai entrar em contato com todo mundo. Uma das praças mais antigas de Manaus, fechada para a reforma, deverá abrir ainda este mês. É a Praça Tenreiro Aranha. O prefeito Arthur Neto reuniu representantes da CDL para falar da reabertura da Praça Tenreiro Aranha. Além da obra no espaço, a prefeitura deverá fazer mudanças no trânsito em algumas vias do centro. A medida é para agilizar o fluxo e facilitar o acesso de pessoas ao comércio. Nós estamos procurando ver de maneira bem racional e tranquila quais são as melhores formas de nós darmos uma volta nesses problemas. E para nós, duas coisas nascem agora. Uma, abrir a Praça Tenreiro Aranha, a exemplo do que já fizemos com a Praça da Matriz, que ficou aquele momento arquitetônico à disposição da sociedade, à disposição dos turistas. e também facilitarmos o trânsito de carros no centro da cidade. Tem certas ruas que precisam ser desobstruídas, a bem do trânsito, a bem da circulação de passageiros, mercadorias, de automóveis, de veículos. No encontro, também foram discutidos os problemas que os comerciantes do centro estão enfrentando e foram apresentadas algumas sugestões. Eu acredito que todas as reivindicações colocadas aqui, que são início para que o centro possa cada vez ficar melhor, todas elas foram aceitas e todas elas foram colaboradas junto ao prefeito Arthur Neto. Então, espero que a gente tenha um bom resultado com isso, dando maior volume de emprego, abrindo as lojas que estão nos calçadões que hoje estão fechadas e possa, com isso, melhorar a venda do comércio de Manaus. Sobre o comércio ambulante do centro, a administração municipal pretende ampliar a fiscalização e, para poder fazer o trabalho, vai iniciar um processo seletivo para contratar 100 novos fiscais. Nós estamos com um processo seletivo para a contratação de 100 fiscais, está recebendo uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, mas já já vai ser resolvido e, se Deus quiser, até o final do mês, a gente vai poder contar com esses 100 fiscais no centro da cidade. A segunda-feira foi marcada por várias ações dedicadas a sensibilizar as pessoas sobre o autismo. Uma delas foi promovida pelo projeto Cine Azul. O cantor e compositor Rafael Alma foi uma das atrações que chamou a atenção do público na Praça de Alimentação do Manauara Shopping, na tarde desta segunda-feira. Ele é autista e descobriu isso a partir das habilidades para música e canto, entre outros dons que desenvolveu na área artística e da comunicação ao longo de seus 30 anos. Eu fui associando as características sociais dos autistas com fatos que eu vivenciei. E, aos poucos, eu fui me descobrindo autista antes mesmo de procurar os profissionais da saúde para ter um laudo médico adequado, um dia teste, que eu sou de fato autista. A contadora Nonata Nogueira, mãe de autista, disse que ainda é preciso vencer muitas barreiras para introduzir a pessoa na sociedade e ela possa se desenvolver melhor. Que a lei saia do papel realmente. É isso que nós queremos. Nós queremos tornar público isso, inclusive que as pessoas conheçam o que é realmente o autismo. Entendeu? E se a lei for realmente obedecida, melhore muito a inclusão dos nossos filhos na escola, nas universidades, nos cursos profissionalizantes, nos cursos técnicos. Matheus de Souza, de 26 anos, é filho de Nonata. Na infância, teve dificuldade na escola devido à falta de concentração. Mas hoje é formado em publicidade e propaganda. Agora, ele procura entrar no mercado de trabalho. Qual é a área que você se interessa mais? Edição de imagem, de texto, principalmente de imagem. Estou à espera de uma vaga no mercado de trabalho, uma proposta. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, 1% da população mundial é autista. Só no Brasil existem 2 milhões de pessoas com o transtorno. Aqui no Amazonas, nunca houve nenhum censo para comprovar a estatística, embora o número de autistas no Amazonas seja alto. Em um ano de parceria, o projeto Cine Azul e o Manauara Shopping já atenderam mais de mil pessoas, por meio de eventos culturais, como sessões de cinema. No próximo bloco, para atleta do interior, é destaque no atletismo. E ainda, uma revelação no Karatê. É daqui a pouco nas notícias de esporte com Fernando Reis. Nós voltamos já. E agora, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira e os próximos dias. A terça-feira, de céu nublado, é encoberto com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Na quarta, o tempo fica nublado, é encoberto com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Na quinta, o céu também fica encoberto, é encoberto com pancadas de chuva, com temperatura entre 24 e 33 graus. Vamos saber agora sobre as notícias de esporte com Fernando Reis. Olá, Fernando. Tudo bom, André? O destaque do Esporte Cultura de hoje fica com vocês. Primeiro, com a para-atleta, que ganhou vaga para o Campeonato Brasileiro, e também para uma jovem de 7 anos, que é uma delícia. Isso aí que é um incrível também, né? O mais interessante, sabe o que é? É que existe uma troca entre o pai e ela a cada conquista. E não é uma troca só por presente valioso, é uma troca muito bacana que a gente vai conhecer daqui a pouco. Legal. Estão abertas as vagas para modalidade de canoagem na Vila Olímpica do Santo Antônio. As inscrições seguem até o próximo dia 13, no horário das 8 da manhã, até as 3 e meia da tarde. As aulas são direcionadas para a faixa etária entre 8 e 14 anos. E os interessados devem levar cópias de Certidão de Nascimento, RG, Comprovante Residência e uma foto 3x4. O Amazonas conta com uma promessa no atletismo. A para-atleta Josimara Micheles, que é de Maués e venceu os obstáculos da deficiência visual E coleciona vitórias no esporte. E agora se prepara para uma etapa nacional. Nossa equipe de reportagem acompanhou o treino de hoje. E a Nauzila Campos tem os detalhes. Isso mesmo. A para-atleta Josimara Micheles, inclusive, esteve recentemente, agora no mês de março, lá em Aracaju, Onde conseguiu mais uma conquista. Mas agora a rotina de treinos é ainda maior, para conseguir ainda mais coisas. E aqui do meu lado está a Josimara Micheles. Josimara, qual é o seu ritmo de treinamento a partir de agora? O que você pretende alcançar daqui em diante? Melhores resultados na fase nacional. E o ritmo de treino é mais velocidade, mais intensidade nos treinos. Treinar duas vezes, de manhã e à tarde, para conseguir manter um ritmo mais forte e melhorar mais ainda o meu tempo na fase nacional. Agora, mostra aí as suas medalhas aqui para o pessoal do Jornal do Meio Dia. Muita coisa, né? Será que dá para alcançar uma Paralimpíada um dia? Com certeza. Como diz o meu treinador, né? Foco e determinação, a gente chega lá. É um sonho, né? Mas dá para alcançar. Dá, com certeza. Eu nunca imaginei nem que eu ia participar de uma fase regional. Já estou na fase nacional. Agora o Mundial é pedir força de Deus e treinar bastante, que a gente chega lá. Tá certo. Muito obrigada, Josimara. Nausila Campos, para o Jornal do Meio Dia. A CBF confirmou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, ou Quarta Divisão. Dois clubes amazonenses fazem parte das 68 equipes que vão disputar a competição. O Manaus, campeão amazonense do ano passado, estreia fora de casa contra o Rio Branco, no Acre, no estádio Arena da Floresta. E no domingo, dia 22 de abril, o nacional vice-campeão do ano passado faz seu primeiro jogo no mesmo dia, na Arena da Amazônia. A Série D do Brasileirão classifica os quatro primeiros colocados da competição para a Série A do ano que vem. Os clubes amazonenses ficam a nossa torcida para que eles façam uma boa campanha e lutem por uma dessas quatro vagas. Boa sorte ao Manaus e também ao Nacional. Uma karateka de sete anos ficou em segundo lugar na seletiva para o brasileiro realizado neste último final de semana em Belo Horizonte. Ela garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro Sub-8. E esta promessa que vamos conhecer agora. Ela começou a praticar o Karatê quando tinha cinco anos e nos dois últimos anos já ganhou oito medalhas. Em fevereiro, conquistou o primeiro lugar no Katá e Kumite. Quem descobriu este talento foi o sensei e presidente da Federação Amazonense de Karatê. A experiência de quase 40 anos de prática do Karatê, ensinando o Karatê e aprendendo também consequentemente, nos dá essa condição de ver um talento e ver uma criança e perceber que ele é um talento natural. O pai, Cário Lucena, é um dos seus maiores incentivadores. Até hoje, Kayane já conquistou oito medalhas e toda conquista tem uma barganha. Quando ela compete, eu falo, olha, se você competir, se você não ganhar medalha, mas só de você estar se esforçando, se aperfeiçoando cada dia mais, você tem direito a ganhar algum presente. Então, você pode escolher qualquer coisa. Kayane Lucena, de sete anos, ficou na segunda colocação da seletiva em Belo Horizonte e está classificada para o Brasileiro de Karatê em outubro deste ano, que será em contagem em Minas Gerais. Eu fiquei preparada tanto que eu ganhei e ganhei medalha que me impressionou muito. Foi muito legal. O pai da atleta considera o esporte um incentivo a mais na vida da filha. O último sacrifício financeiro será em prol da dedicação de Kayane ao esporte. Ela quer ou um celular ou um tablet, né? Então, o papai vai fazer um sacrifício para ela conseguir, vai ganhar um tablet. Mas agora ou só depois do brasileiro? A gente está estudando isso aí. Então, acho que agora pode ser que saia aí um presente abençoado para ela. Para o sensei Washington, o talento da atleta é natural e pode levá-la a inúmeras conquistas dentro do dojo. A Kayane, o céu é o limite dela. Se ela continuar da forma que ela está indo e com o incentivo dos pais que se dedicam muito em apoiá-la, não tem limite. O limite é ela conquistar aquilo que o Karatê conseguir proporcionar para ela. Se nós tivermos a condição de estar lá, com certeza ela vai estar entre as melhores. Quando Kayane retornou de Belo Horizonte, foi recebida com festa pelas companheiras de treino no Kassan. A Karateka já sabe que medalha almeja para a próxima prova, que será em outubro. É ouro. Só ouro. Boa sorte aí para a Kayane. Isso que é interessante. Viu a segurança dela? Sim. E dois bons exemplos, né, André? Principalmente no lado feminino, que é onde ainda existe um certo preconceito na prática do esporte. Parabéns às duas. Mas a gente vê também, Fernando, que as artes marciais em Manaus vêm se despontando, né? Sim. Muita criança, muito adolescente aí ganhando medalha. O Manaus é o segundo polo de prática de artes marciais. Tanto Karate, Judo, Jiu-Jitsu, eles se destacam muito. E no MMA a gente vê grandes exemplos de sucesso. E a gente tem que investir nesse pessoalzinho aí, né? Sim, sim. Obrigado, Andréa. Obrigada. O Esporte Cultura de hoje fica por aqui e você pode nos ajudar com sugestões. Nos mandando para o e-mail jornalismo.tvcultura.am.gov.br. É com você aí. Até amanhã. Até amanhã, Fernando. Obrigada. No próximo bloco, conheça o Espaço Cultural, que presta homenagem ao jornalista e radialista Joaquim Marinho. Nós voltamos já. Vários bairros de Manaus, nas zonas leste e norte da cidade, vão ficar sem água amanhã. Tudo por conta de um trabalho de manutenção da Manaus Ambiental, na estação de tratamento da Ponta das Lages. A interrupção será das seis da manhã às duas da tarde, mas o restabelecimento vai demorar um pouco. A distribuição nos bairros só vai normalizar em 24 horas após a parada. E um centro de referência da assistência social foi reinaugurado em Manaus nesta segunda-feira. A nova unidade do CRAS fica na zona centro-sul de Manaus. O espaço tem a função de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais. Atualmente, 5.301 famílias podem ser atendidas no espaço. O CRAS União recebeu melhorias estruturais no telhado, forro, sistema elétrico, reestruturação da sala multiuso, dentre outras modificações. Esse centro de referência da assistência social, ele é a porta de entrada de todos os programas sociais que o governo federal tem, que a Prefeitura de Manaus administra. E aqui a gente fez algo super importante, que foi utilizar bem a verba pública, dando eficiência e atendendo a comunidade. Esse CRAS, ele é responsável pelo referenciamento de 5 mil famílias aqui na zona centro-sul de Manaus. O surto de sarampo em Manaus preocupa as autoridades de saúde e agora preciso correr para prevenir a população. Sobre o assunto, eu converso agora com o pediatra Antônio Jorge. Boa tarde, tudo bom? Obrigada pela sua participação aqui no programa. E essa preocupação enorme que temos agora com o sarampo, né? Como é que está a situação, os atendimentos aí, da parte que o senhor faz, né? No caso que é pediatra, as crianças estão sofrendo bastante com isso, né? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia. Bom, o sarampo é uma doença infecciosa, aguda, de natureza viral, altamente transmissível, extremamente contagiosa, que acomete muito a infância. A principal forma dela de transmissão é por via direta, através das nossas secreções da nasofaringe. E é rápido isso, né? Muito rápido. Por quê? Porque essas secreções nós expelhimos através de quando expulsimos, espirramos, falamos e até respiramos. E principalmente num meio fechado, a disseminação é muito grande. Agora, a gente estava vendo umas reportagens onde informa que 61 notificações foram feitas, algumas aqui em Manaus, outras no interior. Qual é a preocupação que se tem agora com isso, né? Tem que correr com essas vacinas? Bom, hoje o governo do estado do Amazonas está fazendo o bloqueio, né? Que é através da campanha vacinal. Esse bloqueio, todos na idade de 6 meses até 49 anos devem tomar, para mais que já tenham contraído a doença ou que já estão com a sua carteira vacinal em dias. E, doutor, existe uma preocupação também, porque depois que a criança ou o adolescente, enfim, a pessoa adquire o sarampo, tem ainda alguns dias para a doença se manifestar, né? Agora, quando acontece isso, quais são os sintomas? Como é que os pais, como é que a pessoa pode verificar se é realmente o sarampo? Bom, a doença, ela tem um período de incubação, que dura em geralmente 10 dias, mas pode variar entre 7 a 18 dias, desde o início da febre. Os principais manifestações clínicas ou sintomas ou sinais são a febre alta, 38 graus e meio, o exantema macopapular, que é a característica da doença, de início retroauricular, ou seja, próximo da orelha e depois dissemina-se para o corpo, acompanhado de tosse, coriza, conjuntivite e até mesmo diarreia. Agora, qual a orientação que o senhor daria para os pais, enfim, também para quem tem uma dúvida sobre o sarampo? Bom, aquela pessoa que está com suspeita da doença, ela deve procurar, sim, uma unidade de saúde para ser avaliada pelo médico, né? Nós seguimos protocolos médicos a partir da avaliação do nosso médico, do nosso profissional e acolhemos o nosso cliente da melhor forma possível. Eu queria agradecer a sua participação aqui e agradecer também pelas informações, porque o sarampo hoje é uma coisa que está preocupando muito todo mundo, né? Não só crianças, mas adultos, pais, enfim. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação e pelas informações. Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Joaquim Marinho faz parte da história cultural e artística da cidade de Manaus. Fundador dos primeiros cinemas do centro da capital, o radialista é colecionador de 25 mil discos de vinil e ainda de outros milhares de itens que ajudam a contar sua história. Tudo isso pode ser visto na Casa de Cultura Joaquim Marinho, opção recente de visita de eventos no cenário local. Cartas, selos, cartões postais, discos de vinil, livros e centenas de outros itens de colecionador compõem a Casa de Cultura Joaquim Marinho. Inaugurado no final do ano passado, o espaço guarda memórias do jornalista e radialista que construiu em 75 anos de vida uma história que mudou o cenário cultural e artístico da cidade de Manaus. A filha, Patrícia Marinho, resolveu homenagear o pai e ao mesmo tempo trazer para a capital um espaço que promova a arte em todas as suas formas. Falar de uma pessoa que realmente foi um ícone na parte de cultura, de arte da nossa cidade, Joaquim Marinho, que é meu pai, foi fácil porque eu vivi aqui, nasci aqui e cresci em volta de toda essa arte, essa cultura, cinema, música, teatro. Então a gente está aqui hoje com a Casa de Cultura Joaquim Marinho, aberta ao público, mostrando um pouquinho do que foi toda uma vida de história de Joaquim Marinho na parte cultural da nossa cidade. Uma pessoa que veio de Portugal e que montou toda a sua vida aqui em Manaus e contribuiu desde a criação dos cinemas lá do centro nos anos 80 e 90, onde ele fechava Joaquim Nabuco para fazer desfile de moda, porque o filme tinha desfile de moda, ou patinação, porque o filme era sobre patinação. A casa é aberta para visitações, agendamentos de eventos, shows musicais, exposições e palestras. Um bar com drinks e petiscos também é uma opção para aproveitar o espaço. Um dos artistas que utiliza a casa para expandir o trabalho criativo é Dan Stamp. As gravações do clipe de uma de suas músicas autorais foram feitas no estúdio da Casa de Cultura Joaquim Marinho. É um espaço aberto para os novos artistas dessa geração que está vindo aí e me receberam de braços abertos para eu estar aí fazendo o meu show de pós-lançamento do meu single, Amar, que é um momento muito importante da minha carreira e eles me abraçaram nesse projeto. Joaquim Marinho teve que se afastar das atividades desde que descobriu um Alzheimer precoce. A filha continua o trabalho que o pai começou e a Casa de Cultura é uma das ferramentas para que toda essa coleção de objetos e de histórias seja sempre lembrada. O pai está vivo, graças a Deus, ele só não mora mais aqui, está ainda ativo, estava com a rádio até pouquinho tempo. E assim, justamente esse é o objetivo da casa, dar essa continuidade para a nova geração. Nova geração que não conhecia o que era um slide de fotos ou um Super 8 em filme, até o VHS, a fita cassete. São coisas que a gente tem tudo aqui, então eles podem estar visitando, podem estar olhando isso. Claro que a gente tem um cuidado, não pode estar manuseando de qualquer jeito, tem que estar olhando mais com os olhinhos do que com os dedos. Mas a casa está com todas essas pequenas coisinhas de história da arte aqui dentro. E aí quem vem, gosta, se apaixona, não quer ir embora, quer ficar olhando a casa. E está tudo aqui, está tudo realmente um material dando continuidade à vida do pai. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.